Música 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 Boa pessoal, são os acercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais uma partida de LUCY PIZZELMO! E hoje estou em que... Mano... SOU CÁSIO! Já? Não, eu venci você a última! É que eu joguei, eu venci. Vou vencer de novo! Mano, ganhaste de cagada! Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Hum, o quê? Cagada! Ganhei de Cásio, cagada? Não, ganhaste de cagada! Ah, Cásio, vai! E a cagada só acontece uma vez! Então, hoje vais perder! Vamos só! Estamos então aqui para mais uma partida de LUCY PIZZELMO! Mano, eu estou aqui com o Poké! Olá, gente! Como vai? E depois, estamos aqui com o mapa... Cásio! Pera, já que você está falando que eu vou perder, vamos fazer um desafio então? Que desafio? Quem perder vai ter que fazer alguma coisa! Não! Vamos! Estamos numa partida de sorte, burro! Vai ter que cumprir um desafio! Então, tá bom! Vamos lá então! Pronto, deixa eu ler aqui! O mapa é o Shiny Ursaring, que está ali ao fundo, um Shiny Ursaring! Está mesmo pixelizado, está muito engraçado! E vamos lá então ver aqui! Olá, sou o Mateus e tenho 13 anos! Fiz o mapa do Ursaring Shiny! Sou o mesmo que construiu o mapa do Metagross Shiny! Bem, esse mapa deu um pouco mais de trabalho, mas fiz com vontade! Está salvado! Mesmo assim, não ficou bom! Mas espero que gostem do mapa! Itens para o PVP debaixo do Ursaring! Só vai! Só vai! Só vai! Ai! E joguem de dia! Agora sim! Só vai! Só vai! Agora é o quê? O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer um salve para o Mateus! Salvado! Não! Não é assim! É... Está salvado! Está salvado! Está salvado! Meu Deus! Já chega tanto grito... Que gritaria neste vídeo! Pelo amor de Deus! Bom pessoal! Estamos aqui então com o nosso Shiny Ursaring! Está ali o bonequinho do Sercásio! Está muito engraçado, mano! Este tipo de boneco, mano! Está mesmo! What the fuck, mano! O cara parece uma cabida! Olha o joinha dele! Mano! Mano! Está lindo! Vai para o caraças! Está lindo! Olha o Niobo! Mano! O Niobo está fumando cigarro! O Niobo está fumando cigarro! O Niobo está fumando cigarro! WTF! Mano! WTF! Tive quebrado isso! WTF! Mano! Ok! Pessoal! Vamos lá então! Vamos abrir aqui... Não! Estes vós são de PVP! Nós mexemos depois no final! Pronto! Vamos lá então aqui para o sorteio! Vem aqui! O Pokémon! Vai! Pega ali! Tem aí um que diz Pokémon duas vezes! Vai! Um! Dois! E dois! Pronto! E agora é o item três vezes! Um! Dois! E três! Três! Qual foi o teu primeiro Pokémon? Um! Nossa! Um! O Saring level Sunshine! Ha! Ho Ho! Level 75! Hum! Próximo! O segundo foi um Raikou level 75! Filha da mãe! MUTU LEVEL 80! Oh! Meu Deus! Droga! Ok! O que é que veio os Items? Um TM Blizzard! E... Veio o TM Blizzard também! Não! Dez Rare Candies! 35 Rare Candies! É! Como é que você sabe? O meu! O meu! Eu estou falando do meu! Ah! O seu? Sim! Ah! O meu veio igual! E depois o outro veio 35? É! Veio 10 a mim! Veio igualzinho os Items! Ok! Pronto! Então se vai! Então vamos lá pegar aqui nos Pokémons! Vai! Peraí! Poké Give! Ah! Circasio! Mewtwo! Peraí! Circasio! Como é que eu faço para pedir ele Shine? Mewtwo! Peraí! Já te digo! Caraças! Mewtwo! Boa! Peguei! Pegaste? Com um S no final? Coloquei um SH! Ih! SH? Não! Era só um S! Aham! Pronto! Toquei level! Faz diferença! Não faz diferença! Só mesmo porque pode ser mais bonito ou não! Depende! Ah! Eu quero mais bonito! Vou pegar um PC aqui porque ninguém coloca PC no mapa! É! Coloca aí! Não! Não! É que não dá para colocar mesmo! Porque tem que ser feito fora de... Tem que ser no Vanilla! Estás a ver? Nós é que temos de pôr! Tá! Coloca aí! Coloca um Healer também! Se faz favor! Um Healer! Mewtwo já está! Agora o Blizzard! Pronto! Agora Rare Candies! Temos 45! Exatamente! Caraças! Tá! Eu tenho que pegar eles! Ai! 45 Rare Candies! Vou ficar muito OP! Espera aí! Deixa eu ver! Não sei! Eu tenho que pegar! O que é cara? O que mais eu tenho que pegar? Ah, tem me Blizzard. Esse negócio é bom, Blizzard? O Blizzard? Óbvio que é bom. Tá, mas eu não sei usar isso. Mano, é um dos melhores ataques de gelo! Se não, o melhor, talvez. Eu não manjo disso. Tá bom, vamos aqui pra fora, vem aqui pra fora. Tá, pera, eu tô vendo meus ataques aqui. Mano, que ataques? Ainda nem abriste os Lucky Blocks, mano. Não, mas eu tô vendo um desses Pokémon que eu peguei. Ah, ok. Meu Deus. O que é que tem o teu Pokémon? Meu Deus. O que é que tem? Diz lá. Na hora do PVP você vai descobrir. É, depende. Porque se for um desses ataques que não fazem nada... Não, mas não é um ataque que não faz nada. Não é? Não. Não. É um dos ataques mais fortes, que eu já vi. É que tem ataques que têm poder e não fazem nada. Ah, Power. Como é que se chama um ataque? É, Cringy, sei lá daqui. Deixa eu ver aqui. Diz lá o nome. Ah, mano. Diz lá o nome. Trash. Ah, Trash faz. Ok, pronto. Tem um ataque como o Last Resort, que não faz absolutamente nada e tem 140 de Power. E tem o Future Sight, que faz só depois de dois turnos e tem 100 de Power. Mas não é bom para aqui para o Lucky Pig Salmon. Ok, vamos lá então. Vai. 3, 2, 1 e vai. É 32, né? Já estou abrindo já. 32, exatamente. O Casio, você está achando que você é quem está abrindo na minha frente. Já estou abrindo já. Meu Deus, veio um Pokémon que eu nem sei o que é, mas... Já estou abrindo aqui já. Ah, não. Sim, sim. Ele é forte. Já estou abrindo já. Opa, Lithium. Lithium. Cala-te. Opa, opa. TM, TM, TM. Thunderbolt. Boa. Dessa vez tomara que venha Pokémon lendário, sério. Eu duvido que venha. Nunca vem. Nunca vem. Nunca vem mesmo. Muito raro. Poderia ter um diamante. Posso que eu poderia pegar madeira no game mode se vier as diamantes? Não. Se cair num bloco de diamante, não podes. Não, mas se cair diamante eu posso pegar madeira? Não, não precisas, cara. Ou seja, é só pôr o diamante do lado. Ah, é só pôr no lado, né? Ah, sim. Ó, um Dragonard. Mano, não estava em bosta nenhuma. Oh, vai pôr caraças. Vai pôr caraças, mano. Vai pôr caraças, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Vai pôr caraças. Casi vai ter que pagar o desafio. Não te esqueças que eu tenho dois lendários, tá? Tá bom, eu tenho dois também. Tá bom. Só que eu tenho um melhor. Não ligo. Tá bom. Meu Raikou mata ele. Tá bom. Tá bom. Peraí que eu vou capturar aqui este, que vai que este... Mano, esse cara só fica me chamando para o PVP. Eu não quero PVP com você. Opa, este é bom, este é bom. Aaaaaah. 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 Tá, achei. Tá, achei. Nossa, o P é um tanto de nível do meu... Do meu Pokémon. Mano, eu estou muito OP. Eu estou muito OP, mano. Não tem missão. Deve estar... Mano, eu estou falando sério. Eu estou muito OP, mano. To caso. Tu vai estar até cagado em tudo. Mano, vai te cagar nas calças. Que isso, velho. Veio dois mil Magikarp. É, vem as vezes. Nossa, agora ferrou, mano. Mano, tu vais te cagar todo, mano. Juro. Vais te cagar todo, mano. Juro. Ah, velho. Eu vou ter que matar um por um. Sério? Não, sai daí. Pronto, caraças. Ah, eu coloquei um tanto de Lucky Blocks aqui. Meu Deus, tu és muito burro. Pera. Tu podes estragar os teus Lucky Blocks assim, sabias? Posso? Podes. Porque podes spawnar um poço do lado. E desaparece os outros Lucky Blocks. Um time. Não tenho tanta sorte senão. Um. Pera. Não, não, não. Não, não. Olá. Peguei. Olá. Olá, 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 olá. Eu tava atravessado. Tá, vamos lá então. Arranjar aqui os nossos ataques. Ah, perdi minha Lucky Blocks. Eu disse. Eu avisei. Mano, porque que eu vi uma Lucky Blocks gigante? Eu avisei. Mano, tomara que venha outra lendária. Eu ainda tenho 13 Lucky Blocks, caso. Mano, abra a Lucky Blocks gigante. Abri ela? Como? Sim. Tem ali uma alavanca. Abra ela. Abra ela. Meu Deus do céu. Eu digo para abrir isto porque as vezes vem ou diamante ou vem rare candy. Estás a ver? Aham. Então é bom sempre abrir. Ok. Deixa-me cá ver. Deixa-me arranjar aqui os meus Pokémon. Mano, eu estou muito open. Não tens noção. Não tens noção. Deixa-me ver então aqui. Isso não vale. Não vale. O quê? Não vale. Não vale o quê, meu? Isso. Ah, agora não vale, né? Ah, não. Agora que estás cagado com o vinho, agora já não vale, né? Ah, agora ferrou, mano. É. O outro você não veio com nenhum Pokémon bom. É. Exato. Agora vim. Ah, veio na caga. Nossa senhora! Se eu coloco este Pokémon muito bom, meu Deus do céu, mano. Não. Eu tenho que dar um ataque a este Pokémon, juro. Eu tenho que dar um ataque a este Pokémon. Sério. Como é que faz para colocar o ataque? Eu não sei. Mano, é só soltar o Pokémon e clicar com o botão direito. Ah, tá. Eu não sabia disso, não. Nunca tinha colocado. Ah, mano. Veio um Machupe, velho. Vai tomar banho. Eu não vou pôr o... Ah, mano. Na moral, só veio um lendário. Mano, só veio um lendário, mas tu já tens um lendário animal. Eu sei, mas só veio um. Então... Queria mais? Ah, tá! Ah! Cante Harry Candy! Chupa, caso! Ah, mano. Nossa, eu tenho mais de um pack de Harry Candy. Mano, tu ainda tinhas essa bosta aí, meu? De Lucky Blocks? Tu aí já não acabaste os Lucky Blocks, mano? Não, agora que eu acabei. Ah, a última foi empada. Ah, peraí, peraí. Tem mais Harry Candy aqui em cima. Mano, tu és muito cagado, mano! Pera. Ah, droga. Esse aí é o quê? Aquele negocinho que dá mais... Que aumenta os níveis de Pokémon, né? Aham. Ah, demorou então. Vou aí lutar com você com todos os meus Pokémons nível 100. Deve ser sim. Vai. Deve ser sim. Vai. Deve ser sim. Olha o meu Raikou. Ó, ó, ó. Deve ser sim. Mano, não fazes a mais mínima ideia do que é que tu vai acontecer, mano. Mas ok. Calma. Vem lá. Não fazes nem ideia. O quê? Não posso evoluir o Raikou com isso, não? Podes, podes. O que eu estou dizendo é que não fazes ideia do que vai acontecer na batalha. Ah, tá. Meu Deus, veio um ataque muito bom. Mano, meu Deus do céu. Ai, caralho. Vocês já estão fazendo cagada já. Peraí, calma. Eu já vou arranjar aqui, pessoal. Peraí, deixa a pessoa chegar no nível 100, que eu sei que foram 20 níveis aqui. Peraí. Ok. Tenho dois pokémons em nível 100. Oh, damn! Meu Deus do céu. O quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O quê? Nada, nada. Fica aí com os pokémons em nível 100. Ah, meu nome é Carlos, eu tenho 12 anos. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca porque vai te perder muito feio, mano. Cala a boca porque vai te perder muito feio, mano. Cala a boca porque vai te perder muito feio, mano. Meu Deus, veio um ataque novo. Mano. Deixa eu ver o que eu posso... Olha, eu vou fazer aqui. Espero que eu acerte nas minhas escolhas. Será que vale a pena? Será que valdria a pena? Deixa-me fazer aqui Toggle Down. Mano, eu não faço ideia de como é que eu poderia utilizar agora estes últimos, mano. E eu tenho aqui Blizzard e tenho aqui Thunderbolt. Deixa-me ver se o Star me ganha. Oh, damn! Eu tenho três pokémons no nível 100. Se eu puser no... Ui. Se... Ui. Eu posso fazer isso, mano? O quê? Virar alguém? Eu posso fazer isso, mano? Virar alguém? Ah, mano. Eu vou arriscar, mano. Eu vou arriscar. Pronto. Tá feito. Tá feito. Vou arriscar assim. Boa. Vou arriscar assim. E agora vou experimentar aqui com este. Ah, mano. Na hora. Isto. Ok. Exatamente. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se bem que este pokémon não vai ser assim muito útil por causa do nível, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá aqui aumentar os níveis destes pokémons. Assim. Caraças. Caraças. O que é que foi? Nossa senhora. Ok. Tenho oito. Oito podem ser úteis para eu pôr no meu... É. Exatamente. Faz com quantos pokémons nível 100, tu? Três. Três pokémons nível 100? Sim. Quais? Ursaring, Raikos e Zapids. Pelo amor de Deus. E vou pôr outro no nível 100 agora. Outro? Como, meu? Tô zoando. Ah? Tava bem, caraça. Ah, mano. Por um pouquinho não evoluiu, mano. Não tens Rare Candies aí? Tem. Tô zoando. Ah, mano. Eu queria evoluir uma Dragonite, mano. Eu tenho um Dragonair, meu. Faltavam quatro níveis para poder evoluir o meu. Chora. Mano, tu tinhas Rare Candies, ladrão! Eu tinha. Eu falei que sei que eu tinha. Por que é que não me deste? O quê? Quatro. Não. Ganda ladrão, meu. Tá seguro. Ah, vou dar para você vencer. Eu vou perder o desafio. Sai louco. Tá bom então. Tá bom então. Vamos lá então para a batalha. Vai para a batalha, então. Vai. Vai então. Vai. Vamos lá então. Vai. Espera. Eu tenho que recuperar meus pokémons? Ah, pois é. Eu não recuperei os meus também. Ah, Poké Heal. Mano, eu vou te ganhar muito feio desta. Juro. Mano, não tens noção, mano. Vou te destruir, mano. Vou te destruir, mano. Mano. Só vai. Vem, cara. Pera. Só vai, mano. Só vai. Estás preparado? Vai, eu faço a sua jogada. Sim. Vai então, vai. Vai então, vai. Vai então. O cara começa logo o mais OP possível. Meu Deus do céu. Ah, eu esqueci de olhar um negócio. Meu Deus. Começa o mais OP possível. Vai para o caraças, vai. Vai. Filho da mãe. Vai. Escolhe um ataque. Espera. Estou vendo. Escolhe um. Já me mataste. Continua a escolher. Isto bugou. Bugou. Espera. Bugou. Continua. Espera. Vai outra vez. Isto dá um bug assim à toa, meu. As vezes. Mas eu vou gastar meu ataque. Não gasta as caraças. Não dá. Não está para gastar. Mas já matei um pouco. Ah, filha da mãe. Vai outra vez. Vai. Pronto. Agora já dá. Pronto. Está feito. Eu buguei. Já está. Vai. WTF, mano. Juro. Meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não vai dar para fazer nada, meu. Assim. Caso vai ter que pagar o desafio. Caso vai ter que pagar o desafio. Não vai dar para fazer nada, mano. Por favor, com a mente raspar o cabelo. Pelo amor de Deus. Vou levar a... Meu Deus do céu. Olha para isso. Já foi. Não. Mais um. Meu Raikou vai matar todos. Pelo amor de Deus. Vai logo. Eu estou dando. Essa bosta não desbuga, meu. Vai em jogo. Mano, tu tiveste uma caga de arranjar os Rare Candies, mano. Eu ainda tenho mais vezes porque é uma universidade. Vai, vai, vai então. Vai. Vamos brincar, então. Vai. Vamos brincar, então. Vai. Vamos brincar, então. Vamos brincar, cara. Não. É que tu dizes. Ai, tá. Vamos brincar, então. Vai. Vamos brincar, então. Tu não disseste que querias brincar? Então vamos brincar mesmo. Vai. 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 Vai então. Ai, tá. Mano, por que que eu não consigo acertar o seu meu último? Mano, eu não vou perder um pouquinho de vida se quer. Caso. Vai. 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 Mano, peraí, vamos lá, vamos lá fazer a batalha, eu vou só com o Mewtuto, mas com todos, vai, peraí. Vamos lá outra vez, mano, peraí. Mano, tá bom. Mano, eu nem usei o Hall, o Hall, mano. Mano, tá, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, cara. Meu Deus do céu. Vai, já tô pronto aqui, vai. Pera, Cásio. Só pra eu ter certeza de uma coisa. Tá bom, vai. Pera, eu tô só analisando os movimentos. Vamos ver se assim eu consigo matar os pokémons todos. Mano, eu matei os seis pokémons só com o Mewtwo, mano. Ai, Cásio. Vai, joga o teu pokémon, vai. Vamos lá. Cásio, você tá achando que você é o quê? O rei da batata quente? Mano, por que que seu pokémon não tomar essa porcaria desse ataque bosta? Vem cá. Ô, Cásio, por que que não funciona estar aqui? Ah, mano. Porque é o Mewtwo, mano. O Mewtwo não aceita choque, não? Não. Esse bunda de peru. Reparaste que a minha vida recuperou ao todo? Ah, mano, você tinha o rest, velho. Não, eu tenho o recover, que é melhor. Mano. Mano. Tchau, Reiko. Beijinhos. Beijinhos. Cheguei na bunda já. Tchau, Dragonite. Beijinhos. Tchau, Onix. Beijinhos. Tchau, Lithium. Sai da minha cal Sai da minha cal Galera, não comentem Rascar o cabelo Meu Deus do céu, pessoal Qualquer desafio Que vocês puserem nos comentários Vai ser o desafio que o Poké vai ter de cumprir, tá? Vai ser o desafio que o Poké vai ter de cumprir E vai cumpri-lo aqui no canal Então não façam uma coisa tão OP Pelo amor de Deus Não inventem de... Ele tem que, sei lá Dirigir pelado na rua Não, não façam essas coisas Ou então, andar pelado na... Não, também não Uma coisa, sei lá Alguma coisa de comer Alguma coisa de beber Alguma coisa assim doida Só isso, tá? Algum desafio assim agressivo Que seja difícil pra caramba Mas que seja, tipo, fácil de fazer Tipo, no que sei Não, 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 não Tu não dás... Tu não dás de ideias desafios E o Poké... NÃO! Não, 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 não Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram deste vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorito, se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Já sabem, digam nos comentários Qual vai ser o desafio Que o Poké vai ter de cumprir aqui no canal Tá bom? Like Favoritem Comentem Mais uma vez então Porque vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem Bye Obrigado.